E aí galerinha, começando mais um vídeo aí no canal do Claudio Instalador, patrão, dá um salve, é nóis, shapezão e punga né, tamo pá, é nóis, galera, hoje a gente vai fazer um vídeo rapidão aí, só lembrando vocês aí, se inscreva no canal, deixe seu like, pra nos ajudar, fazer um vídeo curtinho que vocês querem conteúdo né, todo mundo pega móvel e fica ouvindo blá 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 blá, então não vou falar blá 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 blá, beleza galera, aqui ó, padrãozinho, vamos lá, rapidão, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, eu vou virar a câmera, melhor E aí galera, mostrar pra vocês rapidinho aí, vai tá um L, dois cinquenta e quatro G, três barra trinta e um, quatro R, cinco cinquenta e oito R e seis cinquenta e quatro novamente, o que que vai ser aqui, vamos lá, um, esse é o padrão, vai ser um, pisca esquerdo, dois, a gente deixa vaga e tem um código cinquenta e quatro, seria o código de luz de freio, mas não se usa nesse padrão, O três trinta e um, trinta e um, trinta e um é o que, trinta e um é aterramento, então esse aí, a gente não vai tá usando, porque essa carretinha, o sistema dela de aterramento é no pino mestre, beleza, daí vamos lá, o quatro R, é seta pra direita, o cinco cinquenta e oito R, é luz de lanterna, isso aí é lanterna, beleza galera, lanterna do carro, exposição, é, E o seis é o cinquenta e quatro, que é luz de freio, desculpa, falei luz de posição, não é luz de posição, é, o seis é o cinquenta e quatro, que é luz de freio, a gente volta pro um, esse aí é o padrãozinho, visto aqui, por trás da tomada, beleza, essa é a visão traseira, E esse aqui, é a visão frontal dela, beleza galera, eu vou mostrar aqui, pra coletar no carro, daí você vai coletar o que, atrás das lanternas, que sejam né, você vai coletar, das suas respectivas, Provavelmente você vai pegar tudo aqui, vamos supor, se você pegar do lado esquerdo, você vai ter que passar uma seta do outro lado, pra chegar até aqui, entendeu galera, esse aí é simplesinho, na outra tomada, o que você vai fazer, você vai deixar ela espelhada, na tomada carretinha, beleza galera, é nóis, valeu.